E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Raybon 6 Seed. Cara, eu disse que eu ia trazer isso pra vocês ainda hoje e tô aqui, beleza? Mano, com o Alan e com o Augusto. Fala aí, time. Fala, galera. Cara, canal de todo mundo que tá participando tá na descrição. Vamos fazer aqui o modo Outbreak, o novo modo Zombies do Raybon 6 Seed, beleza? Então, velho, se você curtir, não esquece do like. Tamo junto e aproveita aí o vídeo. Partiu. Fala, galera. Agora tá bonito, hein? É, agora sim. O jogo tá bonito, hein, velho? Também não notei isso nas últimas jogadas. Ai, caralho. Mas já, velho. É legal de achar o ponto fraco, né? Sim. Os bichos já rushou na gente, tá ligado? É, rushou valendo. Com calma, galera. Tem que explodir os amarelinhos de longe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O primeiro é aqui na direita, né? É aqui na direita? Eu nem sei, mano. Primeiro é. Olha, nem se eu nunca... Mentira. O primeiro é na direita ou até o segundo andar, né? A arma tá com silenciador, velho. Porcaria. Meu Deus! É aqui onde que é? Vou colocar já. Sai! Ó, a doze é boa, hein? Não tem, já. Só que é... Achou já o... Já, tá plantado, já. Nossa. Nossa, beleza. Aqui vem o grandão depois, hein? Lembra? Sim. Vamos lá, galera. Vamos lá, galera. Vou ver... Vem na cabeça. Nossa. Ah, vocês querem abrir isso aqui? Então abre, ô vagabundo. Ferrou. Tô louco. Mano, são duas dosadas pra matar esse filha da mãe. Eita, nóis. O perigoso aqui, velho. O que cruza no chão. Meu Deus. Ela é mulherzinha, tem que matar ela. Ela tá aqui. Aqui comigo. Ah, essa aqui. Cadê? Descê. Ah, ali. Fugiu. Vai até ela. Sumiu, velho, velho. Mano, eu tô só na 12, velho. Ih, rapaz. Agora eu vou ser obrigado a usar. Ela tá aqui. Apareceu de novo. Vai morrer. Sai! Não! Ai. Vagabunda, me deu um tapa. Então eu vi. Boa, matou, matou. Ai, meu Deus. Amarelinho, sai, sai. Explodiu. Nossa, eu tô muito ferrado, gente. Uh! Sai! Meu Deus. Amarelinho fugiu. Ai, que que é isso? Explodiu do lado da bomba. Vou destruir a carga. Vou plantar de novo. Vamo, vamo, vamo. Plantei, plantei. Morre se usar a renda. Vamo lá, eu vou ter que me viver, gente. Vou ter que pegar a vida aqui. Vou ter que pegar... Munição. Uh! Ai, esse amarelinho é muito chato. É pra matar. Vamo! Bora. Ô, Alan, você que é a finca, né? Ativa o seu coisa. Já ativei. Ah, tá. Boa. Não notei atrás de tu, Alan. Oi. Matei. Tá, mas ele tá surgindo aqui atrás, mano. Sim, mano. Bem, agora a gente tem que achar o outro. Vamo lá. O grandão nem veio dessa vez. Eu acho que era no segundo, né? Alan, tá aqui. Ó. Sentiu falta dele? Opa, então, né? Falando nele. Falta no demônio. É o amarelinho de quebra junto. Vem pra cá, vagabundo. Não é que ele foi mesmo? Vai, vai. Boa. Toma. Boa. Ui. Tentei dar mais uma, não foi. Como é que ele fica puto? Vem. Oi. Olha pra cá. Ai, caraca. Ai, meu Deus. Meu Deus. Era brincadeira. Não precisava ter vindo, não. Eita. Uh, pulei. Vem, 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 vem. Peguei. Ah, toma. Agora correu, né? Ai, caramba. Boa. Deixa eu testar alguma coisa aqui. Meu Deus. Não. Deixa eu testar, mãe. Olha o C4, velho. O C4 voou ali. Vem, vem, vem. Não, você não. Meu Deus. Meu Deus. Olha o grandão aqui, time. Correu. Cadê, 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 cadê? Atrás de mim. Vai, velho. Leve ele pra parede. Ai. Nossa. Vai, vai, vai. Ela, vai. Boa. Boa, boa, boa. Morreu. Levantei, levantei, levantei. Correu. Morreu, morreu. Morreu? Morreu. Morreu. Alguém ficou com o Dork ou não? Com o Dork? Como assim? Ah, não. Se vocês tinham pego o Dork. Ah, a gente não. Ah, mas tem aqui. Tem vida aqui, tem vida aqui. Sim. Caraca. Nossa, ele deu uma vestida em mim. É, mano. Nossa, eu fui te salvar, os caras explodiram em cima de mim, tá ligado, os zumbis? Ele deu uma cabeçada em mim, assim, voando. Sim. Bem, a gente tem que localizar o outro ponto, né? É lá em cima? É, né? Exatamente. Eu acho que é pra cá, ó. Ó, aquele gadget aqui, ó, quem não tiver. Ah, boa, boa. Boa, boa, boa. É, é aqui, ó. Poxa, né, não? Ô, trocou. Era aqui. Ih, rapaz, será que é aleatório agora o lugar? Será que é embaixo? Eu acho que é. Tô vindo aqui pro outro lado. Vamos lá, então, né? Ai, caramba. Vamos aí, mano. Aqui, aqui, ó. Mudou, mudou. Agora aqui, ó. Achou, achou? Boa. Tá, vamos lá, vamos lá. Boa tarde. Ah, em cima? Putz, sempre por baixo. Ah, em cima. Tomara que tenha uma escada aí, senão eu tenho que voltar. É, então, né? Galera, cadê a escada, galera? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô cercado, mano. Pega por fora que tem uma rampa, ela. Boa. Nossa, velho. Os zumbis estão todos vindo por fora. Eu vou cair aqui. Cadê, cadê, cadê ela? Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Nossa, velho. Vem pra cá. Onde eu tô aqui? Onde eu tô? Pode vir, pode vir, pode vir. Pode vir. De calma, velho. Meu Deus. Traz isso pra cá, assassino. Fica. Explode logo. Não explodiu. Tive que usar. Meu Deus. Meu Deus. Vou pegar esse gadget. Uh. Mano, eu tô de doze, velho. É, agora o bagulho ficou louco aqui. Ai. Meu Deus. Eu errei todas as dosadas atrás de tua ala. Matei. Ai. Tô ficando sem vida. Uh. Eu também tô quase sem vida. Cadê? Ai, me febrei a mulher. Ah, sai fora, cai fora. Cadê a mulher de novo? A mulher é preciso ficar preso. Caiu na minha internet. Nossa senhora. Nossa, a mulher tá aqui. A mulher, a mulher. Matei. 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 Vou pegar. Volto a vida aqui, gente. Meu Deus. Meu Deus. Eu vou pegar a munição. Vamos lá. Bota a sua ala. Vamos, time. Vamos, time. Ai, eu tô preso. Augusto, me salva. Salva. Pra cá. Vamos. Sai, seu lixo. Contra a parede, eles tão vindo, eu tô só atirando. É assim, Augusto. Eles também quebram essa parede. Destruiu, destruiu. Destruiu, destruiu. Destruiu, bora, 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 bora. Nossa, vou pegar o gadget aqui, mano. Pelo amor de Deus. Para aqui. Nossa, tu tem 21 balas, velho. Nossa, os amarelinhos aqui. Vamos, 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 vamos. Agora foi bonito, gente. Vamos lá. Vamos pra extração. Foi top. Ah. Bora. Vamos. Extração é lá fora, né? Você tem um roxo em cima. Neutralize todos os hostiles. Elf. Nossa, a gente tem que livrar a área antes. Não, 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 não. Não, 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 não. Tem um cara aqui, boladão. Eita. Ferrou! Ela vai me pegar. Calma, calma, calma. Vai não, ô vagabundo. Não vai me pegar, não. Nossa, na hora. Tem duas mulheres, velho. Tem. Mulher está, tá, na moral. Uh. Bora. Tá aqui, tá aqui. Nossa, eu caí, eu caí, eu caí, gente. Eu caí. Boa, boa. Aí eu gostei, eu gostei. Nossa. Ô, para de vir atrás de mim, pelo amor de Deus. É duas, parece. Uma morreu. Uma morreu. Ó, me pegou de novo, velho. Olha, não é possível que não vai morrer. Morreu. Ô, caramba. Fulhadura. É muito chato ver isso aí. Jäger. Ponto de distração. Eu tô precisando de vida. Ah, tem ali. Tem vida aqui. Meu Deus, cinco de vida. Eu nunca estive tão ferrado no Rainbow Six. Mentira, pessoal. Nossa, sai dessa. Ô, Augusto ficou. Ah. O que? Ô, Jäger. Você tá em perigo. Foi, Jäger. Acerta essa baliza aí de helicóptero, mano. Perto, Jäger. Ih, rapaz. Ih, apareceu o cara ali, ó. Foi banido pela Battle. Até no TTS, fi. Bora. Então, né? Eita, não, gente. O que é isso? É, já começou como, né? Que de jeito. Vem cá, seu safado. Corre. Olha, uma granadinha nas costas dele, ó. Meu Deus, eu vou morrer, gente. Eu vou morrer. Eu pulei. Ah, relaxa, velho. Se driblou ele bonitamente. Tá morrendo. Ó, amarelinho. Pega o amarelinho. Esse é o problema. Correu. Pula isso, isso. Que susto. Pega lá em cima do carro, velho. Meu Deus. Meu Deus. Corra, saco. Acabou do comendo. Vem, 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 vem. Ah, mas eu pego. Ah, mas eu pego. Uh. Vem. Vem cá, grandão. Não, você vem aqui. Vem em mim. É minha. É minha. Uh. Nossa, estourei. Cabeça do cara com uma doze. Pulou. Ai, não deu pra pular, droga. Ih, vem, 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 vem. Corre, corre, corre. Não deu. Correu. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Vem, 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 vem. Peguei. Uh. Nossa senhora. Morreu. 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 Derrubar aqui. Eu não sei se vocês não sabem quando quitar, não é? Gigante na verdade. É, faz sentido. É, faz sentido. Só que não é muito criativo, não é mesmo? É, então. Ok. Aqui tem... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fecha, fecha, fecha. Vem lá. Recuperar aqui. Boa. Guys, T4. T4. Só vamos. Vale. Eu estou pronto. E aí, vamos por cima, vamos por baixo. Ó, tem uns explosivos aqui. Vou por baixo. E aí, por baixo. Bem, eu vou indo por baixo então, que eu sou o único que está aqui em cima, caralho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus. Eita, né? Eu não sei por que eu troquei com pistola, mas tá bom. Ferrou muito, ferrou muito. Matei. Uh, atrás aí, Augusto. Nossa, que dosada distante. Mano, eu adoro o Bucky, sério. Desde que ele lançou. É, ele é top. Nossa, os amarelinhos lá, velho. Fazendo festa lá, ó. Destrói tudo. Do caminhão. Do caminhão. Meu Deus. Boa. Boa. Que isso, jogou na minha cara. Amarelo, 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 amarelo. Ai, eu quero dizer que você é desses, então. Ai, meu Deus, jogou na minha cara também. Sai dessa. Nossa. Meu Deus. Pô, jogando na minha cara também agora. O cara tá de sacanagem, né? Pô, maior porcão. Vem cá, vem. Matei. Morreu. Uh, bela. Ele é o peão, tá ligado? Vamos lá, né? Cadê esse egg, esse vagabundo aí que só... veio salvar a gente e arrumou mais problema. Tá ligado? Verdade. Agora vocês vão ficar pra fora. Ih, rapaz. Eu já vi. Eu sou ligeiro. Ah. Ih, ih. Eu já vi. Pô, Augusto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso é o site de caixa. Jager está dentro. Secure ele e prepe para o evac. Morre, vagabundo. Opa. Opa. Meu Deus. Como eu adoro essa 12. Eita, não morreu não. E só o bicho se tremendo todo ali. Nossa, quem foi? Você viu a vida ali? Que isso? Gostei. Jogada de ninja ali. Mandou o baitzão. Vamos lá. Vamos falar com o Jager aqui. Tudo bem, Jager? Está todo mijado de sangue. Ó, tem cura aqui. Tem como fechar as coisas? Dá pra fechar as paredes, né? Dá, eu vou fazer isso. Bora, bora, bora. Antes de reanimar ele. Espera um pouquinho aí, caído, o Jager. É, espera aí, velho. Já aguentou tudo isso? Vem, Jager está seguro até que ele fique lá. Meu Deus. Estão vindo, gente. Reforça a parede, meu filho. Aí. Forçar o que dá. Estão vindo aí da direita, Alan. Atrás, no caso. Boa, boa. Aqui da porta principal também. Ih, velho. Tudo que é lá. É, mas é bom que isso aí freia eles um pouco. Meu Deus, deu ruim. Eu vou fechar de novo. Não dá pra fechar. Quer dizer, dá, dá. Mas, né? Meu Deus. Calma, gente. Calma, calma. Calma. Na direita. Cadê esse cara? Está atrás de mim. Boa. Eu estou recarregando, gente. Eu também. Nossa senhora, velho. Meu Deus. Galera, eu tenho um plano. Deixa o Jager morrer. Agora entendi como eles destroem. Minho amarelinho destrói a parede. A mulher, tem a mulher, tem a mulher. Cuidado. Tem a mulher jogando aí. Tem a mulher jogando aí. Meu Deus. O que é isso? Tô tentando te livrar aqui. A mulher te prendeu. Nossa, matei o bicho sem ele explodir, hein? Ih, rapaz. Não, eu fiquei preso. Boa. Se alguém cair, é, Vicente? Nossa. Eu não caí, mas eu tô ferrado, gente. Ajuda aqui. Tem vida ali. Tem vida ali. Tem vida ali. Tem vida ali. Ah, eu quero... Que isso, velho. Vai dar muita merda. Vai dar muita merda isso. Nossa, tem um gigante junto com a mulher, velho. Não faz sentido isso. Meu Deus. Sai, demônio. Vem de mim, vem. Nossa, ele tá batendo o Jager, velho. Ah, droga. Ele me acertou. Meu Deus. Levanta, Sass. Nossa, matou ele. Sai, sai, sai. Sai da minha frente. Meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu, velho. Alguém levanta o Jager. Veta, vem de mim. Vem, 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 vem. Peguei, peguei ele. Levanta o Jager. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Foi a munição. Bora, 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 bora. Levantei, Jager. Sai. Vamos, gente, vamos, gente. Tá vindo aqui. Ah, não. Oxi. Que isso, cara. Vai, não pode cair dois agora, velho. Vai, levanta, levanta, levanta. Não, caiu dois já era. Caiu dois já era. Tem vida aqui, viu. Vai matar o Jager não, vagabundo. Levanta o Jager antes. Eita, pô. Ai, ferrou. Meu Deus do céu. O que aconteceu aqui? Eu caí. Você não tem vida. Eu caí. Não, o gigante está aqui do lado. Você está louco. Foi. Peguei, peguei, peguei. Não foi, não foi, não foi. Tem que pegar ele. Tem que pegar ele. Ah, eu não preciso. Quer dizer, eu preciso. Eu preciso, né? Meu Deus do céu. Ferrou muito. Eu estou sem munição. Peguei, peguei. Estou para casa mesmo. Morreu, morreu. Aleluia, nossa senhora, velho. Deixa eu me recuperar aqui. Missão vitoriosa. Não precisou. Mano, no final, eu fiquei sem munição. Eu só caí, tá ligado? Caraca. O Jager só deu trabalho, tá ligado? Nossa, velho. Veio salvar a gente e atrapalhou, se liga. Olha, está todo mijado ali. Todo mijado. Meu Deus, velho. Cara, matei 129. Cadê o resto da galera? Augusto matou 107. Alan, 7, 5. Mano. Alan deu uma assistência pra cacete. É, eu só fiquei atirando no corpo, tá ligado? Sim. Enfim, galera. Espero que vocês tenham curtido. Se curtindo, não esqueça do like. Tamo junto. Eu ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau.